Esse Combat 2 é o segundo título dessa série, e foi lançado somente para o PlayStation 1 lá no ano de 1997, pessoal. No jogo, vamos poder controlar até 24 aeronaves de combate, por mais de 20 diferentes missões, que fariam desde proteger sua base do ataque inimigo, interceptar algum esquadrão de aeronaves inimigas, afundar porta-aviões e muito mais. As missões sempre envolvendo bastante ação, galera, velocidade, adrenalina, enquanto controlamos o nosso caça. Quando se trata de Dragon, a Namco, que é a produtora de Ace Combat 2, sempre pega pesado, e o jogo possui alguns dos polígonos mais limpos entre todos os games do PS1. Tudo muito bem feitinho, galera. Desde os oceanos cheios de submarinos, até as trincheiras antiaéreas nos morros e nos canyons. Ace Combat 2 é considerado como um dos melhores simuladores de voo do PlayStation 1. É considerado um jogo tão bom, que uma das poucas reclamações é não ter um modo de dois jogadores, o que tornaria o game ainda mais divertido. Por isso, Ace Combat 2 com certeza está entre os 100 melhores jogos já lançados para o PlayStation 1. E vocês, galera? Já jogaram games no estilo simulador de voo como Ace Combat? Quando eu era novo, joguei no PC o jogo F.2.2 Raptor. Era bem difícil de aprender a começar a jogar, mas era emocionante demais. Ace Combat 2 me trouxe de volta um pouquinho dessa nostalgia dos games de aeronave ou avião dos anos 90. Quem curte esse estilo de jogo não pode deixar de experimentar. Galera, não se esqueçam de deixar aquele like aí no nosso vídeo e ficar ligado aqui no canal da GameGong Café para não perder mais vídeos nostálgicos como esse. Bora arrebentar esses inimigos, GameGong Café está na área e está com vocês. Valeu, galera! Vamos lá! Se inscreva no canal. Conecte, on da mesa! Conecte, nao, pula! Dizem, bai! Enda, alfa, pula! Conecte, no, pula! Conecte, no, pula! Conecte, no, alfa! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.